a respeito desses animais como uma coruja. Ela é muito bonita, né? E eu imagino que as pessoas se empolguem. E a gente sabe que muita gente, às vezes por conta de um filme, de uma novela, tem aquele momento de empolgação, leva um animal desse pra casa e depois desiste. A gente até teve casos de pessoas que jogam na rua, não sei, da descarga e o animal sai aqui no Rio Pinheiros, umas histórias muito tristes de descarte desses animais. Porque eles não são, não é todo mundo que consegue ter um animal desse em casa. Então, qual que é o recado que a gente dá pra esses pais, às vezes uma criança que se empolga e quer um animal desse, e aí, enfim, às vezes o animal não interage, ele faz a sujeira. A educação ambiental já começa aí, né? Porque não só a coruja, qualquer animal. É legal antes de você adquirir, você saber qual o custo que o animal vai dar, espaço, o tempo que você vai... Como vai ser a rotina, comida. Por exemplo, o coruja é um animal que todo mundo se encanta. Sim, porque ela é muito bonita. Tem pessoas que colecionam corujas em casa, né? E acontece muito isso. Às vezes eu tô numa apresentação, vem uma pessoa falar, que legal, eu queria ter uma coruja. Dá pra eu ter uma coruja? Eu falei, dá. Se você pegar todo dia um rato, picar em pedacinhos pra você treinar ela, alimentar. Aí a pessoa já para e fala, não, tem que picar um rato. Eu falei, tem. Ah, então é melhor não, né? E a educação ambiental vem nisso também. Porque muita gente acha que quando eu faço um trabalho de educação ambiental, de levar o animal perto da pessoa, a gente tá incentivando a pessoa a ter o animal. E não é. Pelo contrário, né? Aí a pessoa percebe qual é o trabalho, como que é ter um animal em casa. É respeitar o animal na natureza, não levar ele pra casa. E isso qualquer um, né? Pra gente não ter aquela empolgação de quero ter um animal, pega sem ter nenhuma informação e acaba descartando o bicho por aí. Tchau, 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 tchau.